Bom, aqui como o tubo ainda está solto, vamos pontear só o tubo aqui, evidentemente não é para puxar cordão de solda num componente novo, eu prendi ele aqui usando duas portinhas, está vendo, que é para não estragar a rosca, pontear aqui antes, e aí vamos fazer a simulação lá, vamos montar o cilindro mestre e tudo, não adianta só levar em consideração, apesar que isso daqui fica geralmente na horizontal, esse aqui na vertical, mas vamos colocar o cilindro mestre com reservatório, tudo no vinho lá, para a gente achar a posição correta disso daqui, perdão essa bagunça tudo que está em volta, que eu cheguei a mil por hora hoje aqui, vamos que vamos. Pronto, é o mais que o suficiente, três pequenos pontos, acabou, vamos lá, vamos levar o caravara para a gente fazer a simulação. Aqui já, está vendo, com o cilindro mestre, a gente percebe, está vendo, essas borrachinhas, só as borrachinhas que recebem o reservatório, a gente percebe que realmente, está vendo, os quatro prisioneiros aqui, eles respeitam horizontalidade e verticalidade, está bom. O reservatório, como eu comprei um novo, eu não vou colocar ele aqui, senão a minha mão suja vai estragar toda a limpeza dele, vamos deixar por último. Bom, vamos lá, isso aqui evidentemente não está aí no vídeo, mas a gente já tinha feito o cálculo, no comprimento, então está vendo aqui, um, dois, três, quatro, bom, empurrei contra, não está pegando aqui na coluna de sustentação do amortecedor e mola, está vendo, e é essa rotação aqui que eu vou ter que definir agora, para não ficar torto, então eu vou segurar aqui, evidentemente o Jonathan está me ajudando, agora a gente vai fazer algumas medições juntos, vou fazer um risco referencial lá, enquanto ele segura aqui, do tubo em relação à peça que a gente colocou, e aí eu faço o resto dos pontiamentos lá na bancada, monta-se mais uma vez, tendo tudo ok, acabou, aí é só puxar cordão, desmonta tudo, puxa cordão, dá acabamento da peça, pinta e já vem com a montagem definitiva. Aqui ó, temos esse risquinho aqui e esse risco aqui, aqui eu já coloquei os dois, porque a gente já vai deixar previamente ponteado, para que eles não se rotacionem mais, porque uma vez que eu colocar o tubo, está vendo, o tubo aqui, passa por cima deles, então a gente, na hora de vir puxando o cordão, ele já tem que estar estabilizado, então para isso já está apertado aqui as portas, está vendo, vamos lá, vamos prender isso aqui na morsa agora, colocar o hidrovaco em cima e vamos fazer os pontos de soldo e fazer a montagem, inclusive para saber se monta facilmente. Aqui ó, vou colocar a peça aqui colocada, evidentemente ele fica estado, aqui está tudo usinado, tudo não tem nada cortado no barco de serro, aqui os pontinhos referenciais, meio ruim de vocês verem, mas eu consigo abrir direitinho, vamos dar uma ponteada aqui, vamos ver como é que reage aqui, fazendo a instalação lá de novo, está tudo ok, desmonta-se, termina, solda, pinta, acabou. E aí vamos para a tubulação de freio, porque aquela tubulação ali está caótica, eu resolvi que eu vou trocar ela inteira. também em cima do parafuso, para gerar estabilidade para ele. Pronto, se a gente não, ah, não gostei do resultado final, corta na lixadeira, realinha de novo, vamos lá até ficar perfeito. Pronto, esse aqui é o nosso resultado final. Quer dizer, resultado final não, resultado prévio. Vamos ensaiar lá agora, vamos ver se ficou legal. Pronto, simulação feita aqui, o alinhamento, para com o carro aqui do posicionamento. Onde vai ficar o reservatório, está impecável. Trouxemos o mais para frente possível, para facilitar, está vendo, a distância aqui, não pega, está vendo? Eu só apontei, daqueles dois prisioneiros, eu só apertei o de baixo, porque eu disse, meu acesso é tão desgracento, eu só vou colocar no final mesmo. E aí, isso vai me permitir, trazendo ele o quanto mais para frente possível, que foi esse o cálculo que eu fiz, está vendo? Para que eu tenha espaço suficiente para trabalhar numa forquilha, na montagem lá. E aqui, tudo já 100%. E olha ali atrás, ali, o nosso amigo, onde é a saída do cabo de embreagem, está vendo? Então, a gente não pode vincar muito o cabo de embreagem, senão ele vai ficar roçando, vai ficar com a durabilidade comprometida. Está vendo aqui, ele está bem aqui, na ponta do meu dedo. Então, a gente vai ter que fazer uma guia, uma curvatura, com tubo de nárelo interno, bom, enfim. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui com o cabo de embreagem, depois disso aqui tudo concluído. Outro detalhe, mesmo que eu quisesse usar a tubulação do original, perceba a distância que está, está vendo? Então, assim, pelo menos, aqui o tubo que entra aqui por baixo, que é o traseiro, ele está com uma volta aqui a mais, está vendo? Ele até chegaria. A gente vai analisar para ver o estado geral dele. Às vezes, vai parecer que está péssimo, mas esses outros dois, que são os dianteiros, quer dizer, esse é o traseiro, esse aqui é um dianteiro, esse daqui é o outro dianteiro. Não chega aqui de jeito nenhum. Eu não vou ficar esticando o tubo, né? Fazer tubo novo, a gente tem flangeador, vamos deixar a coisa bem bonita aqui, bem bacana. E outra coisa é esse negócio aqui do cilindro mestre, que toda vez que ele é vendido para reposição, ele vem cru, no aço cru, né? No fundo cru aqui. Então, acho que isso é só para dar uma destacada, ele vai tirar as borrachinhas, fechar tudo, vamos pintar de alumínio, roda, né? Para não ficar tudo preto, 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 para dar uma destacada nele. Está vendo? Fica aqui, olha. Três gotas d'água aqui, cai e já enferruja, imagina o estado que isso aqui vai ficar depois de um tempo. Aqui ele já está com a peça finalizada. Choribola. Vou começar a montar lá no canto agora.